E aí pessoal, beleza? Novamente aqui com Tales of Dorime E novamente com uma Speed Ra Só que dessa vez eu vou correr a categoria Damageless Eu vi que um cara zerou esse jogo sem tomar dano Zerou essa demo, aliás, sem tomar dano Só que o tempo dele tá bem ruim Então eu vou usar minhas strats aqui Totalmente unsaved, só que adaptadas pra Damageless E bora bater o tempo desse cara aqui Perdi um pouco de tempo ali, mas o cara perdeu mais tempo ainda Já era, batemos o tempo do cara E é isso aí pessoal Vou fazer aquela gambiarra pra pôr o cronômetro aqui Vou abrir esse vídeo no Media Play e botar o cronômetro do lado E bora ver quanto tempo deu Fui E aí E aí E aí E aí